Salve galera, tudo bem com vocês? Monterna área, bem-vindos ao canal e hoje eu vou estar fazendo mais um boss com vocês. Galera, o boss de hoje já veio tretar. É esse boss aqui, ó. Pinko. A localização dele fica bem aqui. Ele é de level 31. Vamos ver se eu consigo matar esse carinha. Vamos começar então. Ah, ele não começou a tretar não, velho. Ele só tava se apresentando. Vamos ver se eu pego um takezinho dele mais de pertinho. Eu acho ele tão bonitinho, cara. Espero que ele seja útil pra alguma coisa. Olha o tanto que ele é bonito, velho. Ele é muito bonitinho. Vamos capturar mais um. Eu não sei de que esse boss é feito, então... É, pelo menos a minha arma tá dando um pouquinho de dano nele. Nossa, raio, cara. Ele meteu um raizão aqui. Vamos jogar o de água? Já que ele meteu um raizão. O bom dele é que ele é grandão. Até eu errando eu acerto. Tirei ele. Nossa, ele tem uma bazucada, velho. Ainda bem que eu tirei. Eu acho que o de água não ia aguentar, não. Ó, o HP dele tá indo de boa. Nossa, ele tem umas... Isso. Tá uma apavorada do dragão aí. Tirei. Eu sabia que ele ia atacar, então eu já tirei pra... Ó, fogo contra ele é inútil. Fogo contra ele é inútil, mas... Agora pegou, né? Olha, cara, ele tá tomando muito dano. Eu vou tirar e vou colocar o de grama. Eu sei que o de grama não é o perfeito pra ele. Porque ele tem ataque de fogo, né? Nossa, foge, 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 foge. Tira, tira, tira do grama. O de fogo também. Ah, esse de fogo meu tá muito fraquinho, velho. Eu acho que eu não vou conseguir fazer muita coisa, não. Vamos ver se eu consigo pegar. Nossa, 84%. Vai de boa. Não é possível. Vai. Boa, galera, foi. Peguei mais um. Consegui matar mais um boss. Pincol. Vamos ver como é que ele é, né? Porque eu ainda não vi ele. Vamos voltar pra base. Vamos ver como que ele é. Ó, 31 de ataque e 37 de defesa. A defesa dele é um pouquinho maior do que esse. Ele é... Eu não tô enxergando se aquele ali é um 3 ou se é um 5, galera. Eu vejo se ele é um 3 ou se ele é um 5. Fica mais fácil de visualizar aqui. É, ficou fácil, mas nem tanto. Caraca, ele... O bagulho dele de CMA é 3, galera. Se eu não me engano, esse é CMA mesmo. Caraca. Ah, aquela explosão de chamas lá, ó. Interessante. Deixa eu só ver um negócio aqui nele. Eu esqueci de ver. As habilidades dele é duas habilidades comum e uma habilidade de fogo. Interessante, interessante. Vamos colocar ele aqui pra vocês verem. Cara, ele é muito gigantesco, velho. Ele é muito bonitinho, mano. Só que as graminhas ficam estrovando ver, né? Mas olha aqui, cara. Que bicho gigantesco, velho. Caraca. Arreios de quipo para equipar, para desbloquear. Eu não sei se já tá liberado pra mim. Deixa eu dar uma pesquisada. Não, galera. Vai liberar só no 43. Que pena, velho. Eu queria ver como é que ele é também. Mas então tá aí, galera. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente eu vou ficando por aqui. Vai lembrar que é muito importante a participação de vocês. Então não esquece de descer aí embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho. E lá na roxinha também deixar aquele followzinho. Tá aí mais um boss. Eu achei esse boss um pouquinho mais fácil do que do último que eu fiz. Esse aqui eu passei um pouquinho de dificuldade. Aquele último foi mais insano. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer dica, qualquer intuito de vídeo, deixe embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível. Então vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Fui! Tamo junto. Que bichão gigante!